Música Gente, tá aqui o bacalhau, ó, pronto pra congelar, quer saber o que eu fiz? Música Gente, acabei de salgar o nosso bacalhau maravilhoso, como é que eu faço pra congelar sem ele perder essa propriedade, essa hidratação? Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é secá-lo com papel toalha, tá vendo que ele fica bem úmido? Tem que secar bem. Música Gente, as peças completamente secas. O que a gente faz agora? A gente joga um fio de azeite em cada peça, tá? E pincela, assim ó, pincela, pincela, por cima, Pincela, e agora, gente? Agora, a gente vai colocar num papel pra freezer e pronto. Já dá pra gente congelar o nosso bacalhau. Vou colocar tudo num papel só, porque eu quero fazer esse bacalhau depois de uma vez, que é a turma que gosta. Então eu vou fazer ele de uma vez, não vou esperar fazer em porções, não. Música Ele pode ser congelado assim, mesmo, um encostadinho no outro, não tem problema. A gente faz, tira o ar dele. Música Gente, tá aí ó, bacalhau descongelado, pronto, passei no azeite, sequei ele. Agora ele pode ir pro freezer e ficar algumas semaninhas lá, até eu fazer essa iguaria maravilhosa. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Meu nome é André Carneiro, esse aqui é o El Narigono, o seu canal de gastronomia com música. Tchau. 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 Tchau.